Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Mais Desporto Mais Santo em Casa. Eu sou a Daniela, a senhora ajuda da Filipe e trazemos uma proposta para a malta com mais experiência. No entanto, os mais novos também os podem acompanhar e aprender alguma coisa com eles. Para esta atividade vamos precisar de uma cadeira e de um marcador de um percurso. A Filipe vai ficar a dar as instruções de exercício, ou para, ou anda, daquilo que eu terei que fazer. Anda, para, anda, para, anda, para, anda. Então agora a Filipe vai bater uma palma para parar e duas palmas para andar. Agora vamos introduzir as cores. Amarelo para parar, verde para andar. Agora construímos um círculo amarelo e um círculo verde. A instrução continua a ser a mesma. Agora, associando a letra, letra A do pandarelo e a letra V do verde. V, A, V, A, V. Agora, muito simples. Consegue fazer em casa a letra A e a letra V. Agora, colorimos as nossas letras, mas inverso. A letra A, colorida de verde. A letra V, colorida de amarelo. A letra V. Olá, do rato V. E a letra V. Vaca, vaca, abelha, vaca, abelha, vaca, abelha, abelha, vaca. Associamos também uma outra cor, começava também por A e por B. Neste caso será o azul e o violeta. Violeta. Adulto, adulto, violeta. Adulto, violeta. Adulto, violeta, violeta. Não se esqueçam, além da cadeira e do marcador do percurso, têm que ter uma filetão lá em casa para fazer este exercício, divirtam-se em família e ensinam-se nas nossas páginas Mais Desporto, Mais Saúde e Maior. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?